METINHO BRITO Vou procurar de novo meu amor Que foi embora por outra cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Já procurei em Vazelândia São João da ponte e talvez já polvar Brasília de mina fui a São Romão E ninguém me diz onde ela está Brasília de mina fui a São Romão E ninguém me diz onde ela está Amanhã cedo eu vou seguir em viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora por outra cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Amanhã cedo eu vou seguir em viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora por outra cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Já procurei em Montes Claros, Chiquita e Tomei Pirapora Bato de Minas fui a Eviaí E ninguém me diz onde ela mora Bato de Minas fui a Eviaí E ninguém me diz onde ela mora Amanhã cedo eu vou seguir em viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora por outra cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Amanhã cedo eu vou seguir em viagem Vou procurar de novo meu amor Que foi embora por outra cidade Prometeu voltar e nunca mais voltou Música Música A crueldade na verdade é a crueldade Teu orgulho Nos enganou Nos enganou nos Maltratou só me fez sofrer Vem a lembrança e a saudade Mais uma vez só me torturam Se quem errou foi mesmo eu ou foi você Não vou mais ligar pra você Eu vou procurar te esquecer Não vou mais ligar pra você Eu vou procurar te esquecer A crueldade na verdade é teu orgulho A crueldade na verdade é teu orgulho Música Nos enganou nos enganou Nos enganou nos Nos enganou nos maltratou só me fez sofrer Música Música Não vou mais ligar pra você Eu vou procurar te esquecer Não vou mais ligar pra você Eu vou procurar te esquecer Não vou mais ligar pra você Eu vou procurar te esquecer Música 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 Bicho, toda tua cama não tá me querendo O meu corpo está vinhado porque tô bebendo Não faz mais amor comigo e nem beija na boca Transformou em corraivosa, parece uma louca Tô carente de carinho Até o lado eu me sinto sozinho Cê só pensa em brigar Desse jeito é que eu não vou parar Eu quero mesmo que os vizinhos vejam Que eu vou encher a minha caixa d'água de cerveja Na minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro vai jorrar Cerveja no meu café da manhã Cerveja no almoço e no jantar É cerveja, cerveja, cerveja O que papai na mãe não consertou Você não vai consertar Bicho, toda tua cama não tá me querendo O meu corpo está vinhado porque tô bebendo Não faz mais amor comigo e nem beija na boca Transformou em corraivosa, parece uma louca Tô carente de carinho Até o lado eu me sinto sozinho Cê só pensa em brigar Desse jeito é que eu não vou parar Eu quero mesmo que os vizinhos vejam Que eu vou encher a minha caixa d'água de cerveja Na minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro vai jorrar Cerveja no meu café da manhã Cerveja no almoço e no jantar É cerveja, cerveja, cerveja O que papai na mãe não consertou Você não vai consertar Na minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro vai jorrar Cerveja no meu café da manhã Cerveja no almoço e no jantar É cerveja, cerveja, cerveja O que papai na mãe não consertou Você não vai consertar Você jurou pra sempre me amar O tempo passou, estou na solidão Eu me enganei com o seu olhar Está tão ferido o meu coração Como pode machucar assim? Você nem ligou, não teve dó de mim Volta pra mim, não faz assim Preciso tanto de você Volta pra mim, não faz assim Sem você não sei viver Volta pra mim, não faz assim Preciso tanto de você Volta pra mim, não faz assim Preciso tanto de você Volta pra mim, não faz assim Sem você não sei viver Volta pra mim, não faz assim Preciso tanto de você Sem você não sei viver Preciso tanto de você Preciso tanto de você Medina o brito, o rei do romantismo Amigo Amigo, fico um pouco aqui comigo Estou muito magoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu do coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fijo me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu Também mentiu me fez tanta maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos tantas coisas em comum Eu e você deixado na saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal tempo vai embora e o mal vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mal tempo vai embora e o mal vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor Você vai encontrar um grande amor Você vai encontrar um grande amor E você vai encontrar um grande amor